Bailão de viola, Zalico, Zalinho e Xerife no contrabaixo. Meu trio pronto para animar baile em qualquer parte do Minas Gerais. Telefone 319-9686-0479. Fala com Zalico. Olha o som da viola, olha o baile. Fala com Zalico. Mais do que uma viola pagodeira, uma viola torrodeira. Fala com Zalico. Leve-se a filha para a sua orquestra, eu vou junto. Leve-se a filha para a sua orquestra, eu vou junto. Quem não mora em Belo Horizonte não conhece essa banda. Leve-se a sua cidade, eu vou junto. Telefone para contato 031-996-86-0479. Zalico da viola. E a sua ligação. E a sua ligação. E a sua ligação. A sua ligação. Trinta e um, nove, nove e meia, oito e meia, zero quatro, sete e nove. Fala direto com Zalico, a viola que faz o forró animal. Aqui é o Laguna, puxando o teclado. A viola que faz o forró animal, puxando o teclado, puxando o teclado, puxando o teclado. O Zalinho garante o violão. O Laguna competa com o teclado. Olha que bacia. E aí, olha o Zalinho. Esse sabe se é fazer um baile animado com viola caipira. O Brinco de Ouro. O maior sucesso da dupla Zalinho, Pizalinho. O Brinco de Ouro. E aí, olha o Zalinho. A CIDADE NO BRASIL 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 Eita, cunha! O dedo da mão!